Música Baby, King in Love Jack Bello Kudo da Elex Babgirê, eu guari o chigueti o mutimu o gucunda Babgirê, babgirê Eu guava o gucunda, vale cheirei o gucunda fanana Babgirê, guiri da data Ingwano zawezi tekuye, nazi mtuye Aho wakui wa jirgue, baby Mkuru wanje Mkuntu wanje vishimo wa mai Na handi na vivana Tetero humuru za tetamama Muzago haturu kundo na tojgue Babgirê, babgirê ibanje Aho wakui wa jirgue, baby Mkuru wanje Baby, unchare so mutima Varashaka kututandu kanya WITHIN Baby, unchare so mutima Vidi Eles precisam dizer pés下-lhes de notificadores Poxas degradações Poxas e wagonagens lure-te de vocês se amareubs Tem que matar os rancos limpando Kukuru Wante Kukire Kukwari uchigeti mutimugu kunda Kukire Kukire Kukwaka kunda walechele kukonga fana na webe Kukiri da data Iwanosa weste kuyenda zimutu Kukiru Wante Kukiru Wante